Gente, olha só, o peixinho fresquinho que eu comprei. Bora lá trabalhar, fazer filé de peixe? Gente, pra começar, a gente vai precisar de uma faca bem amoladinha, tá? Aqui eu tenho aquele amolador de faca, eu deixo ela super amolada. Aqui já com o peixinho na tábua, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar a cabeça dele, tá? Aqui eu tirei a cabeça fora, e aqui, gente, eu não vou jogar fora, tá bom? A cabeça, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer um belo caldo, tá bom? De cabeça de peixe, que é uma delícia. Gente, tem pessoas que gostam de começar aqui pela cabeça, eu gosto de começar aqui pelo rabo. Aí, o que é que eu vou fazer? Aí, gente, eu vou colocando aqui a faquinha, tá? Até encontrar a espinha, tá bom? Olha só, gente, já olha, tá vendo aqui, ó? Aqui são as espinhas, e aqui eu tô preparando pra tirar o filé. Vamos lá, continuar, né? Olha só, gente, aqui, tá? Separando o filé da espinha. Aqui você vai tirando o filé, e já vai sentindo a espinha, tá bom? Pra não ter perda de carne do peixe. Gente, olha só. Aqui eu tirei todo o filé. Agora, a gente vai tirar o couro. Filézinho bem tiradinho, tá bom? Então, aqui do lado da barriga... Olha só. Aqui onde ficam as espinhas, eu vou passando a faquinha, tá? Até que eu veja que tá de encontro com o couro, tá bom? Ó. Vocês estão vendo aqui já? Olha só. Aqui restou o couro. E aqui tá o filé. Olha que lindo. E tá pronto. Agora é só. Fazer torradinho, fazer um peixinho uma delícia, e comer. Hum! Gente, com limãozinho, é tudo de bom. Tchau. Tchau. Obrigado.